Um, 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 um Flora Groover Convoquei as amiguinha e tu sabe que ela vem Vem da base, vem do vale, deixa de se vem também Sabe que a cachorrada tá fechada com a gente Não dá pra ficar parada nesse beat envolvente Tá pronta pra piscar Se jogar na vida Que é papo de ousadinha Ai, que coisa boa, mundo se acabando e a gente manda nessa porra Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda Tamo preparada, pode vir que é coisa boa Ai, que coisa boa, mundo se acabando e a gente manda nessa porra Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda Tamo preparada, pode vir que é coisa boa A tropa é pesada, vira madrugada Passando a visão do bailão, a quebrada Ela pira, ela arrasta, joga na cara Rebita no beat, arrebata os canais Ela é zica, é a brisa Tipo festa, em Ibiza Sem limite, no meu visa Pesadona, tipo Isa Consumida em qualquer esquina É a dona do cartel da rima Ela chega mudando o clima Ela sabe jogar pina Tu achou que nós ia sumir Achou que nós não ia nem vir O mundo se acabando Nós tumultuando Mandando em tudo por aqui Tá pronta pra pista Se jogar na vida Quer papo de ousadinha Ai, que coisa boa O mundo se acabando E a gente manda nessa porra Se mexer comigo Vai mexer com a tropa toda Tamo preparada Pode vir que é coisa boa Que coisa boa O mundo se acabando E a gente manda nessa porra Se mexer comigo Vai mexer com a tropa toda Tamo preparada Pode vir que é coisa boa Ah, 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 ah Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau